Chamado ao vivo aqui no Alerta Brasil e choveu durante a madrugada no litoral de São Paulo. O repórter Leandro Vaz está em São Sebastião acompanhando a situação por lá. Bom dia, Leandro. Como é que está o clima por aí? Bom dia, Tiago. Bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui a Record News. Pois é, Tiago. Voltou a chover aí na madrugada e está chovendo na realidade aqui em São Sebastião, viu, Tiago? Há mais de 24 horas. Nesse momento chove pouco. Na realidade está chuviscando aqui e nós estamos no bairro Baleia Verde. Estamos com as imagens do Eduardo Leandro, viu, Tiago? E todo mundo que está acompanhando aqui. Esse bairro foi o mais afetado nessas chuvas dessas últimas horas, principalmente. Aqui choveu cerca de 200 milímetros. Só essa rua aqui que a gente vai mostrar aqui para vocês, Tiago, ela ficou completamente encoberta pelas águas e por muita lama. Vou pedir para o Eduardo mostrar esse carro aqui também. Ô, Tiago, para ter uma ideia da força da água, esse carro ele ficou também encoberto quase na sua totalidade aí pelas águas e também pelo barro que foi se acumulando aqui durante as chuvas, pelo menos de ontem. Estava conversando com diversos moradores aqui da região, principalmente aqui do Baleia Verde, e que relataram que na realidade começou a chover de forma um pouco mais intensa ainda na segunda-feira à noite. Conforme as horas foram passando, a chuva foi ficando ainda mais violenta, o que ocasionou esses pontos de alagamento aqui no bairro. E não foi só aqui no Baleia Verde em que foram registrados problemas, não, viu, Tiago? A Costa Sul de São Sebastião foi muito atingida. Diversas localidades, como o bairro de Juqueí, nós tivemos também aqui Camburi, que foi atingido. A Vila Saí, que foi uma das mais atingidas nas chuvas do último carnaval em fevereiro, em que 64 pessoas acabaram morrendo aqui no litoral norte, que fica bem aqui do lado da Baleia Verde, também foi muito atingido por essas chuvas. E aí fica assim, viu, Tiago? O cenário em grande parte da cidade de São Sebastião, conforme as imagens estão mostrando agora, nesse momento, e Eduardo Leandro também. Muito barro, muita lama. No trajeto do centro de São Sebastião até aqui na Costa Sul que a gente está, viu, Tiago? Demora cerca de uma hora a viagem e um pouco mais. A rodovia Rio Santos, que é o principal trajeto e o único trajeto que se faz aqui do centro de São Sebastião até aqui onde a gente está, é uma das localidades e há vários trechos que têm pontos de deslizamento de terra. Isso ocasionou ontem, principalmente, pontos de interdição e também sistema pare-siga, que é quando uma faixa fecha e a outra abre para que os motoristas e carros também possam passar. Nesse momento, a situação é mais tranquila, principalmente para quem está viajando aqui pelo litoral norte. O ponto mais problemático e complicado, segundo a Prefeitura, e também pelo que a gente estava acompanhando e vindo para cá hoje logo de manhã, é na entrada de Boiçucanga, que é outro bairro aqui da Costa Sul, que há pontos de deslizamento. O trânsito está fluindo normalmente, mas há pontos de sinalização e tem muita lama aí na pista. Então, fica o sinal de alerta. A cidade de São Sebastião, Tiago, está nesse momento em estado de atenção devido às chuvas. Como eu disse, é uma chuvinha nesse momento fraca, mas ela pode continuar até com maior intensidade, pelo menos até a próxima sexta-feira. A cidade de São Sebastião, como a gente já mostrou, inclusive aqui na Record News, tem sofrido nos últimos meses. Estava acompanhando, inclusive, o prefeito Felipe Augusto, aqui da cidade de São Sebastião, se mostrando muito preocupado, Tiago, com a situação dos morros e das encostas aqui. Somente nas chuvas de fevereiro, cerca de 700 clareiras foram abertas no morro, nos morros aqui e na serra também. Isso faz com que a lama, ela escoe muito mais rápido e possa ganhar bairros e também as rodovias, deixando a situação ainda mais complicada. Nesse momento, não está tendo aula, pelo menos na rede privada de São Sebastião. A prefeitura decidiu suspender aulas aqui na rede. E há três pontos, principalmente aqui, Vila do Saí, em Juqueí e também em outra localidade aqui de São Sebastião, que está funcionando em escolas como pontos para que as pessoas que eventualmente tenham sofrido em suas casas, com alagamentos ou até mesmo com problemas na estrutura, essas pessoas possam ser abrigadas. A prefeitura até ontem, pelo menos, disse que pelo menos 20 ocorrências foram registradas, pelo menos nas 24 horas, até o começo da madrugada, em relação a casas, em relação a pistas que foram interditadas, enfim, a toda essa problemática que aconteceu aqui em São Sebastião. A gente segue acompanhando e a chuva vai aumentando agora, viu, Tiago? E a gente, qualquer nova informação, voltamos a conversar com você e também os telespectadores da Record News. A gente acompanha de perto a situação em São Sebastião, no litoral paulista, e a gente aguarda por novidades. Leandro, muito obrigado pelas informações e um bom trabalho para vocês aí.